Será que a garra de uma mulher pode vencer a pandemia? Eu vim aqui no Apolo 2, em Itaboraí, pra descobrir. Eu pensei que eu ia perder a batalha. Pra escola, que o meu filho não ia mais pra escola. Mas em nenhum momento eu desisti deles. O Luiz tá ali, dois anos de ensino médio, praticamente sem aula. Então ele tá indo pro terceiro ano pra fazer três anos em um. O governo tem que dar esse reforço. Tem que mudar, isso não pode continuar nesse abandono. Tem que ter o direito de realizar o sonho. Eu quero que eles consigam chegar a um lugar que eu não pude chegar. Com a educação, é transformação pra outras coisas. Há uma lista de materiais também a ser comprada. Portanto, porque eu faço meus bolos, eu faço minhas coisas. Por quê? Porque uma andorinha só não faz verão. A nossa vergonha toda é vermos governadores e governadoras sendo presos. Mas a gente precisa de um governante que chame o povo e fale assim, olha no meu olho. Você viu que a todo momento eu conversei com você olhando dentro dos seus olhos? Exatamente. Nosso papo foi reto, sem curva. E aí